Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Como é habitual e eu faço de praxe, agradeço a todos os inscritos por estarem interagindo conosco, seja postando as suas críticas ou enviando seus comentários, muitíssimo obrigado. A você que não é inscrito ainda, fica o convite, se inscreva, faça parte deste grupo de vascaínas. Por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações com relação ao nosso conteúdo. A gente criou também um grupo no WhatsApp, vou deixar o link na descrição deste vídeo e fica aí o convite para vocês participarem do grupo do WhatsApp, só clicar no link que vocês serão redirecionados. É uma bela oportunidade aí para a gente poder conversar, se conhecer melhor e principalmente tratar aí desses assuntos referentes ao Vasco. Bem, meus amigos, vamos lá. Hoje foi um dia repleto de notícias. A gente começou pela manhã tendo conhecimento, notícia que pegou a gente totalmente de surpresa. O Rossi foi internado às pressas, foi para o hospital com um problema aí de apendicite, fez a cirurgia hoje, uma cirurgia às pressas, emergencial. A cirurgia foi bem sucedida. A previsão é que o Rossi saia do hospital amanhã, quinta-feira. E a gente estima melhoras ao Rossi. A gente vai estar orando aqui para o Rossi poder voltar a atuar o mais rápido possível. O mais importante agora é ele se recuperar e ficar bem. O Rossi teve esse contratempo. Agora, mais do que nunca, o Vasco realmente precisa ir ao mercado, trazer reforços para poder suprir a ausência desse desfalque, que é uma perda inestimável para a gente. O Rossi, ao meu ver, é o melhor jogador do Vasco. É o jogador que mais dá perigo ali no ataque. Estava vindo muito bem nas últimas partidas, ali fazendo uma dobradinha ali com o Pikachu. Esse progresso do Rossi foi interrompido quando ele injustamente tomou o terceiro cartão amarelo e não pôde atuar contra o Fluminense. Inclusive, no vídeo, hoje mais cedo, eu havia dito que o Rossi iria jogar hoje, partida que o Vasco fez o jogo treino. Não ocorreu, infelizmente, e a gente deseja melhoras ao Rossi. Com relação ao jogo treino, o jogo treino quase que não aconteceu, esse jogo treino aí com o Barra Mansa. Houve um contratempo. O técnico Wanderlei Luxemburgo, ele colocou titulares contra reservas. Fez um coletivo antes do jogo treino. Houve um acidente no caminho de Volta Redonda, melhor dizendo, de Barra Mansa para o Rio de Janeiro. A equipe do Barra Mansa chegou, acrasada. Acidente que ocorreu na rodovia Presidente Dutra. A estrada que liga Rio de Janeiro e São Paulo. E o técnico Wanderlei Luxemburgo fez esse coletivo. Foi um coletivo de 30 minutos, que até fiquei assustado. O time reserva atuou melhor do que o time titular. Acabou 0x0. Foi meia hora apenas aí de coletivo. Depois, mesmo acrasado, a equipe do Barra Mansa fez 45 minutos aí de jogo treino com o Vasco. O Vasco lou de 1x0. Um gol com a cara do Wanderlei Luxemburgo. Uma jogada muito bem trabalhada pelo Angley. Falo sempre aqui, o Angley é muito mais jogador do que o Raul. E muito mais jogador do que o Richard. Enfiou uma bola na esquerda. Muito bem enfiada, com uma visão de jogo. Que merece aplausos pro Danilo Barcelos. Danilo Barcelos, até que enfim, fez um cruzamento muito bom na cabeça do Thiago Reis. Thiago Reis empurra pro fundo da rede. Vasco 1x0. Desculpa. Um gol com a cara do Wanderlei Luxemburgo. O Danilo Barcelos, até então, não acertava nenhum cruzamento. Isso é fruto de treinamentos. E parabéns aí, porque esse gol aí teve a marca registrada dos meninos da base do Vasco. O Angley e o Thiago Reis. Então, de diferente nesse coletivo aí, foi que o Bruno César, ele começou no time titular. Foi uma novidade. O único jogador dessa equipe titular que enfrentou o Barra Mansa foi o Bruno César. O Wanderlei Luxemburgo tá dando aí tempo, minutos pro Bruno César. Para ele readquirir confiança, pra voltar a ter boas atuações, como teve na última partida contra o Fluminense. Bem, Vasco e Palmeiras. Algumas informações sobre o jogo Vasco e Palmeiras. Mais de 28 mil ingressos já foram vendidos pra essa partida. Pra mim, a partida mais difícil que o Vasco há de fazer no campeonato brasileiro. Lembrando aqui que o Palmeiras ontem veio de um empate com o Gotoy Cruz. O Palmeiras começou perdendo de 2 a 0, empatou o jogo. O Palmeiras, desde a parada da Copa América, ainda não se encontrou. Vai vir mordido pra poder enfrentar o Vasco. E com a torcida do Palmeiras apoiando, vai ser um jogo dificílimo pro Vasco. O que ocorre? Tomamos conhecimento que o árbitro dessa partida vai ser o Ricardo Marques Ribeiro. Esse cidadão, ele tem um histórico de prejudicar o Vasco. Então, todo cuidado é pouco. Vamos lembrar aqui, de 2013, o que aconteceu lá em Joinville, no jogo entre Atlético Paranaense e Vasco. Aquela confusão que foi criada pela torcida do Atlético Paranaense. Aquele jogo era pra terminar. Não havia mais condições de ter jogo. E esse sujeito continuou a partida. Não tinha clima mais pra ter jogo. E o Vasco não retirou a equipe de campo. Isso acarretou no rebaixamento do Vasco, no segundo rebaixamento do Vasco, aquele jogo. E outra partida que a gente lembra que esse árbitro fez, que prejudicou o Vasco, foi contra o Flamengo, na Copa do Brasil, que o Vasco ganhou em 2015. Foi 1x0, gol do Jorge Henrique, onde o Emerson Sheik fez um pênalti no Anderson Salles, zagueiro do Vasco. Pênalti, claro, aos 7 minutos aí do segundo tempo. Ele não deu pênalti. Ele é um cara que gosta de beneficiar o Flamengo aí. Já beneficiou o Flamengo em jogos contra o Corinthians. Beneficiou o Flamengo em jogos contra o Grêmio. Então, todo cuidado é pouco. É temerário que esse árbitro apite esse jogo aí do Vasco aí. Já tô falando de antemão. E é falta de representatividade do Vasco deixar esse cara apitar essa partida. Ainda mais numa partida que é fora de casa. Lembrando que essa semana, o presidente do Vasco esteve com o Gaciba. E ele disse que o Gaciba, que é o presidente da comissão de arbitragem, convenceu ele que o lance do jogo lá contra o Grêmio realmente era pra ter anulado o gol. Inadmissível. Não há representatividade. Com relação ao jogo contra o CSA. Jogo contra o CSA. Há indícios. Há uma probabilidade muito forte que esse jogo vá para o Espírito Santo. Que não seja no Engenhão. Que vá para Cariacica. Lá para o Kleber Angrade. Então, esse jogo tem fortes indícios de não ser no Rio de Janeiro. Mais uma informação. Amanhã tem a partida entre Vasco da Gama e Flamengo no Sub-20. A delegação do Vasco já se encontra presente em volta redonda. O jogo ocorrerá amanhã às 9h30 da noite. E a gente vai ficar torcendo aqui para o Vasco fazer uma boa partida amanhã. Frente ao Mulambo da Gávea. E a gente tem totais condições de vencer amanhã. Voltar de volta redonda com resultado positivo. Então, meus amigos. Essas foram as notícias que aconteceram aí no decorrer do dia referente ao Vasco. Lembrando, assista o outro vídeo que a gente fez hoje. Porque é um complemento do restante das notícias. Foi um dia muito cheio hoje para o Vasco aí. Saudações vascaínas a todos. Vasco neles. E valeu, meus amigos. Abraço aí. E valeu, meus amigos.